E atenção galera, atenção turminha, tá chegando uma música legal, bonita, aquele clima já de despedida porque logo logo músicas novas saindo do forno pra você, o amor não tem idade, vamos nessa! Música Meu gato diz que ainda é feito pra gostar de alguém Só quer saber disso que me deixa olhando as ondas do mar Todo tempo dele é pra ver se a maré vai ou vem Meu gato só não tem e tem que pra me namorar E já tem que falar de amor, mas ele nem se tocou Enquanto a gente vai a uma festa, ele é sempre assim Eu quero uma música lenta, ele quer assim Acho que ele tem medo de gostar de mim O amor não tem idade, vem sem a pensar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer, morre com você O amor não tem idade, vem sem a pensar, chega sem querer O amor não tem idade, pode acontecer, morre com você O amor não tem idade, vem sem querer O amor não tem idade, pode acontecer, morre com você Só quer saber disso que me deixa olhando as ondas do mar Todo tempo dele é pra ver se a maré vai ou vem Meu gato só não tem idade, vem sem a pensar, morre com você O amor não tem idade, pode acontecer, morre com você O amor não tem idade, vem sem a pensar, morre com você O amor não tem idade, vem sem a pensar, chega sem querer O amor não tem idade, vem sem a pensar, morre com você O amor não tem idade, pode acontecer, morre com você Chega sem a pensar, sai sem a pensar, morre com você O amor não tem idade, vem sem a pensar, morre com você O amor não tem idade, vem sem a pensar, morre com você Legenda por Sônia Ruberti